Eu sei que tudo pode acontecer Eu sei que nosso amor não vai morrer Vou pedir aos céus que você aqui comigo Vou jogar no mar flores pra te encontrar Não sei por que você disse adeus Não sei, guardei o beijo que você me deu Vou pedir aos céus que você aqui comigo Vou jogar no mar flores pra te encontrar E o segundo pai, pai, say hello E o segundo pai, pai, say hello Vou jogar no mar flores pra te encontrar Você falou que não iria continuar E não iria desistir Agora se desprende sofrer Você deixou de me crer no nosso mundo Pensar que não tem valor Eu vou agir no banco Ou seja, guardei o que você quer Não iria desistir Ou seja, guardei o que eu não cair Sozinho Eu quero Me encerrar Só vou tirar Me encerrar Só mais me preocupar Eu não sou Sozinho Eu quero Eu quero De crer No nosso amor Pensar que não tem valor Forte No bando Um dia de sol Só Quanto dia Brilhão Só mais me preocupar Eu não sei Sozinho Eu não sei 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 Só vou tirar Me encerrar Só mais me preocupar Eu não sei Sozinho Eu não sei Eu não sei Eu não sei Eu não sei Volte a brilhar